A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura da primeira conferência de alto nível para o governo aberto que reuniu 55 países em Brasília. Dando início a cerimônia, convidamos todos a assistir um vídeo de abertura sobre a parceria para governo aberto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos o ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Antônio de Aguiar, patriota, a proferir palavras de abertura. Excelentíssima senhora presidenta da república Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor presidente da república unida da Tanzânia, Jacaya Kikwete, excelentíssimo senhor primeiro-ministro da Georgia, Anika Gilauri, seu vice-primeiro-ministro da Líbia, senhora secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, que co-preside, representando o presidente Obama, esta reunião. Senhores chanceleres, senhora ministro-chefe da Casa Civil, ministra Glaze Hoffman, meu colega, excelentíssimo senhor Jorge Age, que também está envolvido nesta parceria com o Ministério das Relações Exteriores nesse evento de hoje, por intermédio de quem saúdo todos os demais ministros, queria saudar também a sociedade civil, o corpo diplomático, a imprensa. É uma grata satisfação dirigir minha primeira conferência de alto nível da parceria para um governo aberto, para em nome do Ministério das Relações Exteriores dar as boas-vindas às mais de 50 delegações de países amigos aqui presentes, representantes da sociedade civil, da academia, da imprensa e da iniciativa privada. Na presença da presidenta Dilma Rousseff, que dentro em breve se dirigirá aos senhores e senhoras, é motivo de orgulho para a diplomacia brasileira participar em conjunto com a Controlatoria Geral da União, aqui representada pelo ministro Jorge Age, da organização deste evento. Em poucos meses, a parceria para um governo aberto vem crescendo, tomando forma e atraindo amplo interesse junto à comunidade internacional. A participação na OJP confirma o compromisso do Brasil com a prevalência dos valores democráticos, dos direitos humanos, com a construção de modelos de governança com transparência, prestação de conta dos atos de governo, acesso à informação. O Brasil participa ativamente de diversas iniciativas internacionais na matéria, entre outras, como parte da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e no Grupo de Trabalho Anticorrupção no âmbito do G20. O trabalho de construção da parceria para um governo aberto é o resultado de uma interação produtiva e inovadora entre governos e destaque em particular os membros do Conselho Diretor, África do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega, Reino Unido, além do Brasil, organizações não governamentais que têm acompanhado e contribuído substantivamente para levar adiante a iniciativa. Esse é o espírito que buscamos desde a concepção da iniciativa, aproveitar a diversidade, compartilhar experiências, intercambiar ideias. O alto nível de representação dos governos a esta reunião demonstra o comprometimento de cada um dos membros, dos antigos e dos novos, com os objetivos desta parceria. Estou certo de que ao final desses dois dias de reuniões sairemos enriquecidos pelo intercâmbio livre de ideias proporcionado por essa conferência. E ao reiterar as boas-vindas aos participantes aqui presentes, desejo expressar minha convicção de que nossos trabalhos venham a proporcionar contribuição importante para a consolidação do governo aberto não só no Brasil como no mundo e para o fortalecimento dos laços de cooperação e amizade entre os países aqui representados. Muito obrigado. Fara uso da palavra, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União do Brasil, Jorge Age Sobrinho. Serentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, senhores chefes de Estado e de Governo que nos honram com suas presenças neste dia, senhores e senhores ministros que igualmente fazem ainda mais brilhante e inspiradora esta conferência, demais ilustres autoridades brasileiras e estrangeiras, senhores chefes de delegações, representantes da sociedade civil, do setor empresarial, de organismos internacionais, senhores jornalistas, acadêmicos, especialistas, servidores públicos, meus companheiros de trabalho da Controladoria Geral da União, que juntamente com o Ministério das Relações Exteriores organizaram esta magnífica conferência, minhas senhoras, meus senhores. Este, senhora presidente, é um momento especial, que nos enche de orgulho e de esperança. De orgulho porque estamos muito honrados com presenças ilustres de tantas delegações de todos os continentes reunidos aqui em Brasília para engajar-se na parceria por governo aberto ou para renovar esse compromisso. E o Brasil tem muita honra em liderar essa iniciativa até aqui, ao lado dos Estados Unidos da América e a partir de hoje, juntamente com o Reino Unido. Estamos orgulhosos porque já se percebe ser este um movimento vitorioso. Se não o fosse, não teria logrado avançar tanto em tão pouco tempo. Saímos de oito países fundadores há pouco mais de um ano para 55 nações neste exato momento com a mais recente adesão da Rússia, ocorrida na semana passada. Mas, além disso, percebemos o interesse crescente de entidades da sociedade civil e dos principais organismos multilaterais internacionais que atuam nessa área. Mas, como disse, esse é também um momento que nos enche de esperança porque tudo isso significa, em sua essência, uma aposta na democracia, uma renovação da confiança dos povos em todos os quadrantes do mundo, nas instituições, nos instrumentos e nos mecanismos do sistema democrático de governo. A parceria por governo aberto, que também se poderia chamar de parceria pela governança democrática, aposta na democracia desde a sua própria concepção e em seu próprio modelo de organização interna. Primeiro, por sermos um conjunto de governos e de entidades da sociedade, representados paritariamente no nosso comitê diretor. E, em segundo lugar, por sermos uma iniciativa de compromissos voluntários e espontâneos, não obrigatórios, não padronizados, onde cada país, uma vez preenchidos os critérios mínimos para admissão, se propõe a dar novos passos dentro de suas possibilidades, dentro de suas circunstâncias e onde seu compromisso se dá, sobretudo, no plano moral e no plano político, perante os seus cidadãos e perante a comunidade internacional. Se ele quiser, terá ao seu dispor um painel de boas práticas, já testadas por outros países, onde conhecerá mais facilmente o que existe e o que pode ser do seu interesse, para daí solicitar cooperação técnica, cujo oferecimento é também um compromisso que os países membros assumiram. Ao longo destes dois dias, senhora Presidenta, nós vamos estar aqui, ouvindo e conhecendo os planos de ação e os novos compromissos dos novos membros da parceria, debatendo sobre os desafios enfrentados para chegarmos aos avanços já conquistados e sobre o que ainda temos pela frente. Mas também estaremos debatendo sobre o processo, sobre o modo de fazer isso de forma aberta e participativa com a sociedade organizada. Porque nesta parceria, o próprio processo compartilhado de construção dos avanços, talvez venha a revelar-se a nossa principal conquista, o mais inovador aprendizado para todos nós. Ainda ontem, na reunião do Comitê Diretor, que mantivemos aqui neste mesmo local, debatemos exaustivamente formas e modos para aprimorar este processo de consulta e de participação da sociedade. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, foi em cumprimento a uma sua orientação que recebi no início do seu governo, em janeiro de 2011, que o Brasil atendeu ao convite do presidente Barack Obama e engajou-se com total empenho e seriedade nesta parceria, que vinha ao encontro daquilo que já se iniciara aqui no governo do presidente Lula, uma política clara de aprofundamento da transparência e da participação em todas as suas dimensões. E posso assegurar hoje a vossa excelência, e este auditório aqui já o demonstra, que, sem embargo, do quanto ainda temos pela frente, esta já é uma empreitada vitoriosa. É vitoriosa porque os povos do mundo inteiro querem mais transparência e querem transparência em todas as atividades que afetam as suas vidas, sejam as atividades do Estado, sejam as atividades das grandes corporações, sejam as atividades das instituições financeiras e também das organizações não governamentais. É vitoriosa porque todos se deram conta que, quanto maior a abertura das informações ao escrutínio público, maior será a eficiência dos serviços públicos. É, enfim, vitoriosa porque, afinal, todos estão se convencendo que, quanto maior for a exposição e a publicidade dos atos e dos gastos públicos, menor será o espaço para a corrupção e para o desperdício. Já há muito tempo se disse em síntese magistral, não há melhor desinfetante do que a luz do sol. Foi assentado nessas crenças cada vez mais universais e mais compartilhadas que nasceu e prosperou esta aliança por governo aberto ou pela governança democrática. E é nesse espírito de renovação de compromisso com a democracia como um valor universal que eu saúdo a todos, dando-lhes as boas-vindas ao nosso país, na certeza de que teremos aqui dois dias plenos de trabalho intenso, trabalho que há de produzir os melhores frutos para os cidadãos e as cidadãs de cada um dos nossos países. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra a secretária de Estado dos Estados Unidos da América, Hillary Clinton, co-presidente da Parceria para Governo Aberto. da Parceria. da Parceria. Thank you very much and it's a great pleasure to be here at this first high-level conference of the Open Government Partnership and I want to commend and thank Brazil, in particular President Rousseff for the leadership. Dilma Rousseff pela liderança que o Brasil e o seu governo empreenderam a esta liderança. Como co-presidente dessa parceria durante o último ano, o Brasil e os Estados Unidos também viram diretamente com, rapidamente, com quanto entusiasmo a Comunidade das Nações se reuniu. 55 países pertencem agora a essa parceria, 47 deles entraram para a parceria nos últimos oito meses. Um quarto da população mundial vive em países hoje, cada um desses países tendo definido passos concretos e confiáveis para abrir o seu governo de maneira a empoderar os seus cidadãos, resolver problemas, fortalecer a democracia. Eu quero agradecer sobretudo à equipe brasileira e, em surragem, muito obrigado pela sua liderança, juntamente com a subsecretária de Estado, Maria Otero, do Departamento de Estado, naturalmente. Os dois trabalharam muito duramente para organizar esta conferência. O meu colega e amigo, ministro das Nações do Brasil, agradeço também, agradeço também aos outros ministros aqui representando seus países e eu me exijo particularmente o presidente da Tanzânia e o primeiro-ministro da Geórgia encontram-se aqui também e tomaram a palavra. Eu quero também agradecer o ministro Maud, do Reino Unido, que será o próximo co-presidente da parceria com o Brasil. Tenho certeza que essa parceria vai continuar a crescer e a florescer. Gostaria também de dar as boas-vindas de forma muito especial às centenas de organizações da organização civil que estão aqui presentes. Esta parceria se chama de governo aberto, mas é também uma parceria com a sociedade civil. A missão da OGP é tal que a sociedade civil lutou durante muito tempo por essa organização, por esses princípios e a sociedade civil tem que ter o mesmo interesse e uma voz igual à nossa porque as suas causas e o seu conhecimento e experiência são necessários para essa causa. Quando a presidenta de Mao Zedong e o presidente Obama lançaram formalmente essa parceria no ano passado às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, seis outros governos, governos fundadores e oito organizações civis estavam presentes. Naquela época, o presidente Obama deixou claro que o propósito da parceria para um governo aberto era de fazer progredir iniciativas particulares para promover a transparência, lutar contra a corrupção e dinamizar a participação da população civil e utilizar novas tecnologias de forma a reforçar as alicerces da liberdade em nossos próprios países vivendo os ideais que podem iluminar o mundo inteiro. No século XXI, os Estados Unidos estão convencidos de que uma das divisões mais importantes entre as nações não será se elas estão no norte, no sul, se têm religiões diferentes ou qualquer outras razões. O que vai separá-las é se são sociedades abertas ou fechadas. Nós acreditamos que os países com governos abertos, economias abertas e sociedades abertas continuarão a florescer tornar-se-ão mais prósperos, mais sadios, mais seguros e mais pacíficos. No entanto, os governos que se escondem do público, que ignoram a ideia de abertura e que ignoram as inspirações de seus povos em favor de uma maior liberdade, serão numa situação cada vez mais difícil manter a paz a segurança. Os países que tentam monopolizar a atividade econômica ou que tornam tão difícil para os seus cidadãos abrirem novas empresas, novos negócios, esses governos vão ter cada vez mais dificuldades a prosperar. E aquelas sociedades que acreditam que elas podem se opor às mudanças, fechar-se as ideias, culturas que são diferentes das suas próprias, vão descobrir rapidamente neste mundo da internet que eles serão deixados para trás. Eu sei que não precisamos defender para vocês o valor da abertura desta reunião, mas nós temos que ideias convencentes e para sermos convencentes temos que tornar a realidade aquilo que dizemos. Não basta apenas afirmar com força aquilo que nós acreditamos, nós temos que cumprir as promessas que fizemos. Posso lhes dar alguns exemplos de que isto está já acontecendo. Chile, Estônia, Israel, Itália, Jordânia, Peru, Romênia, Espanha e a Tanzânia estão criando sites na web para disponibilizar para o seu público dados sobre estatísticas sobre criminalidade, financiamento português de palito, licitações para a população e para a população e para a população estão criando orçamentos da nossa parecida de maneira clara e acessível de como são os recursos públicos. e para a população e para a população e status of natural resources transparent, map the location of water access points, pass national anti-corruption legislation, create innovation funds for development of technologies that support openness, strengthen protections for the media, create social networking sites on traffic. So citizens can anonymize and safely make more suspicious activities. These initiatives are designed to reduce corruption. Because we know that corruption kills the country's potential. It drains resources, protects the leaders, takes away the tools to improve their communities. and improve their lives, their communities. So, the cure for corruption is openness. And, belonging to the partners of every country here, every country here is sending a message that we stand for openness. We are going to hold ourselves accountable. As this process moves forward, if this process progresses, whether we are, we are going to talk about our budget of public services and the job of managing resources. The United States has committed to 26 initiatives designed to increase public integrity, to increase the integrity of public services and the job of managing resources. We are joining the extractive industry to our students. We are joining the extractive industry to our communities, to bring more transparency to our oil companies, to bring more transparency to our initiatives to the industry to bring more about the industry to bring more transparency to our industry petrol, gas, gas and mineração. Today, my colleague, the Secretary of State, Ken Salazar, ela vai falar sobre isso. Em Busan, na Coreia do Sul, eu anunciei que nós vamos também aderir à iniciativa sobre a transparência da ajuda internacional. Criamos um website onde a população pode obter informações sobre os regulamentos, informações aos consumidores e nós temos também agora um website em que os cidadãos podem mandar petições diretamente à Casa Branca. Nós temos ideias que nós queremos, cremos, são ousadas, práticas e realizáveis. Realizáveis é um ponto importante, porque, por melhores que sejam, elas têm que ser factíveis. Nós temos que transformar em ações as nossas aspirações. A tecnologia tem um papel muito importante porque nós agora dispomos dessas ferramentas que as nossas gerações exteriores não tinham. Novas tecnologias tornam possível e útil fazer coisas que, então, eram impraticáveis ou proibitivas, como, por exemplo, divulgar vastas quantidades de dados sobre o setor público ou publicar os nossos orçamentos nacionais online e permitir aos cidadãos, através das redes sociais sociais de se conectarem. Nós vimos a tecnologia como transforma a maneira, durante o Primavera Árabe, entre outras. E eu vou enviar às embaixadas americanas do mundo inteiro novas diretrizes para modernizar e utilizar essa tecnologia na diplomacia. Queremos abrir o depósito do Estado, não só para cidadãos americanos, para povos em qualquer país. Porque, de acordo com os princípios dessa parceria, nós achamos que, quando a população pode falar, expressar-se livremente, em relação também aos seus líderes, nós fazemos melhor. Na verdade, em última análise, é a vontade política que determina se nós precisamos e nos conta, ou não, estas ideias que são muito antigas e que são inerentes à natureza humana, mas a tecnologia não vai mudá-las. Nós é que temos mudá-las. E, através dessa parceria, nós podemos fazer progressos. O meu país, como aqueles aqui representados, foram fundados em ideias muito nobres. O presidente Lincoln descreveu o nosso governo, como o Pence diz, como um governo do povo para o povo e pelo povo. Essas palavras são verdadeiras e se tornam mais verdadeiras ainda com as nossas ideias sobre o que deve ser o governo. Como vimos neste ano passado, os acontecimentos no Norte da África e em outros países abriram essas portas ainda mais. E, como membro dessa parceria e representantes aqui, existem nesta reunião, representam a Líbia, um governo que, antes deste ano, não poderia jamais ter participado em uma parceria para o governo aberto. Então, temos agora a possibilidade de estabelecer novos padrões mundiais para o bom governo, a boa governança, a prestação de contas e não há nenhum melhor parceiro para iniciar esse esforço do que o Brasil, e, particularmente, a presidenta Dilma Rousseff, porque o seu empenho em favor da abertura da transparência, a sua luta contra a corrupção, criam um padrão mundial. Nos Estados Unidos, muitos se orgulham de compartilhar esta organização com o Brasil e faremos tudo o que for possível para fazer com que a parceria para o governo aberto seja um líder garantido que o século XXI seja um período de democracia, liberdade, transparência e responsabilização em favor dos povos de todos os países. Muito obrigado. Ouviremos as palavras do Sr. Primeiro-Ministro da Geórgia, Nika Aguilauri. Obrigado. Muito obrigado. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, Presidente Kibbuter, Secretária de Estado Clinton, Senhoras e Senhores, Excelências. Antes de mais nada, gostaria de agradecer nossos anfitriões pela excelente organização deste evento por essas calorosas boas-vindas. E é uma grande oportunidade, para mim, uma honrosa oportunidade poder me dirigir aos senhores, apresentando o meu país e passar-lhes a nossa própria experiência na luta contra a corrupção e na criação de instituições de transparência e de governo aberto. O mundo está andando, as economias estão crescendo, novas inovações científicas estão aparecendo, mas ainda centenas de milhões de pessoas vivem na pobreza. Ainda há sociedade com desvantagens no mundo inteiro e nós acreditamos que a iniciativa de governo aberto e a parceria de governo aberto poderão instituir mudanças importantes, criando procedimentos de transparência e lutando contra a corrupção, sem, no entanto, dispendiar de forma desordenada os recursos financeiros. Nós estamos aqui no Brasil e o Brasil é um dos melhores exemplos de governança inteligente e transparente. Nos últimos anos, dezenas de milhares de brasileiros caíram da pobreza. A gente acha que vai ser um dos melhores exemplos de governança aberta e de transparência. Dentro de um período de tempo bastante curto, dentro de oito anos, entre 2003 e 2011, a UFIP per capita já desceu três vezes, já diminuímos a pobreza de 40% para 10% e o índice de criminalidade também vem caindo. De acordo com a pesquisa criminalística de 2011, a Georgia atualmente é um dos locais mais seguros da Europa. A Georgia é um excelente exemplo de sucesso do governo aberto. Nos últimos anos, o crescimento econômico da Georgia vem sendo acelerado, não somente na nossa região, mas também no mundo inteiro. Em 2003, esse não era o caso, porque estávamos em um estado em falência, corrupto, sem qualquer potencial de lutar contra a corrupção. Então, o que mudou? Nós não descobrimos nenhuma reserva ou jazida, nós também não mudamos a nossa geografia. A nossa economia e a nossa geopolítica não é muito favorável. E eu acredito que a principal razão por trás do sucesso da Georgia é o governo aberto, que nos permitiu lutar contra a corrupção e construir instituições transparentes, eficientes e efetivas. Eu tenho alguns exemplos concretos. Nós diminuímos a alíquota de impostos de 21% para 6% e isso para todos os impostos. Apesar disso, a receita dos impostos aumentou de 17% para 21% do PIB. Agora, 10% do PIB, antigamente, é para o bolso dos fiscais corruptos, políticos corruptos, e era mal utilizado. Então, esse é o valor que já vinha sendo mal utilizado há centenas de anos lá na Georgia e não na criação de empregos, por exemplo, ou na eliminação da pobreza. Agora, imaginem quantos 10% de quantos países, de quantos PIBs, no momento, estão sendo mal utilizados, não estão sendo utilizados na criação de empregos e que não estão sendo utilizados na eliminação da pobreza. É justamente por isso que eu realmente creio que essa parceria para o governo aberto, essa iniciativa, poderá instituir uma mudança em nível global, dessa forma, eliminando a pobreza em longo prazo. Porque trata-se de um exemplo que já está concreto lá na Georgia. Outros exemplos de reformas na Georgia são, por exemplo, o número 1, ou a reforma da expectativa de vida, de acordo com o Banco Mundial. Nós estamos em 60º lugar também, em facilidade de abrir novas empresas. Antigamente, nós éramos centésimos décimos segundos. Agora, apenas 40% de georgianos fizeram pagamentos de suborno nos últimos seis anos. E é bem diferente da situação que nós tínhamos há mais tempo atrás. Agora, em um estudo do Banco Mundial de 2012, desde 2003, a Georgia vem tendo um sucesso único numa luta contra a corrupção em serviços públicos. Também destruímos a cultura e também permitimos que se desse um florescimento da cultura necessária para a transparência desses serviços. Eu acho que esses vêm sendo alguns dos exemplos de sucesso lá na Georgia, principalmente depois da dissolução da União Soviética, em que nós sempre ficávamos sabendo que a corrupção nunca acabaria e que nós sempre imaginávamos que essa luta não teria fim. Mas agora, nessa parte do mundo, nós estamos vendo que muitos e muitos líderes de cada vez mais países estão aprendendo com as reformas instituídas na Georgia e estão instituindo essas mesmas reformas em seus países. Porque muitos desses países agora se dizem, bom, se a Georgia conseguiu lutar contra a corrupção e construir instituições transparentes, por que nós não conseguiríamos? Então, é uma lição muito importante a ser aprendida, não somente nessa área, mas no mundo inteiro. Agora, nós não paramos por aí, nós estamos continuando com a nossa luta, nós criamos uma série de novos serviços públicos no ano passado, porque nós acreditamos que aqueles pontos únicos de serviço estavam em demasiado. Havia muitas instituições, muitos ministérios que tinham seus próprios pontos de serviço, então, agora nós fornecemos um ponto único de serviços em nível federal, estadual e municipal. Todos esses serviços, em todas as esferas do governo, podem ser obtidos e acessados em um único ponto. Então, nós achamos que esse é mais um passo muito importante no desenvolvimento de um futuro para a Georgia. Agora, eu vou dar outro exemplo que nós acabamos de ter lá no nosso país, que tem a ver com os serviços no setor público. Vocês conseguem imaginar cidadãos capazes de obter acesso a serviços em modo drive-thru, ou seja, sem nem precisar sair do carro? Nós estamos prestes a instituir esse tipo de serviço. Também o serviço que chamamos de iChange, ou seja, um canal de comunicação entre a população e os formuladores de política. Nossos colegas dentro dessa parceria para o governo aberto também estão comprometidos em instituir essas reformas em seus países. Agora, em conclusão, senhoras e senhores, gostaria de lhes dar mais uma ideia. Nós estamos instituindo essas reformas e também empresas em formato de parcerias. São parcerias através das quais nós gostaríamos de exportar nossos serviços e nossas reformas para outros países. E também gostaria de convidá-los a visitar o site dessa parceria para aprender mais e também contribuir com suas próprias melhores práticas e experiências para que nós todos possamos aprender uns com os oitos e uns com os outros, perdão, e fazermos cada vez mais uso de novas tecnologias. Nós acreditamos que nosso comprometimento conjunto vai fazer com que essa parceria para o governo aberto funcione e também irá fornecer perspectivas de futuro muito melhores para as nossas populações. Muito obrigado por sua atenção. Convidamos o senhor presidente da Tanzânia, Jacaya Kikwit, a proferir seu discurso. Your Excellency, Presidente Lucef, Presidente of the Federative Republic of Brazil, Presidente da República Federativa do Brasil, Primeiro-Ministro da Geórgia, Primeiro-Ministro da Líbia, Senhora Secretária de Estado dos Estados Unidos da América, Excelências, Convidados, Distintos Participantes, Senhoras e Senhores. Gostaria de agradecê-los, Senhora Presidente, por seu gracioso convite e também pelas boas-vindas que nos foram estendidas e gostaria de dar parabéns ao seu governo por ter organizado essa conferência. O meu país, o meu governo, se sente privilegiado de fazer parte dessa família tão única de nações. Tenho algumas palavras para expressar a minha gratidão e a honra também que foi dada ao nosso país por ter sido admitida no Comitê Gestor da Parceria para o Governo Aberto. Eu prometo que faremos de tudo para atender as expectativas dessa parceria no que diz respeito à promoção da transparência, da responsabilidade do nosso governo com a população da Tanzânia e também na nossa participação no Comitê Gestor. Excelências, Senhoras e Senhores, é muito bom saber que essa iniciativa está ganhando inércia, conforme pode ser visto, a partir do fenômeno de crescimento do número de países que fazem parte dela, de oito no ano passado a 55 atualmente. Eu entendo que a obtenção de um governo aberto requer que nós instituamos mecanismos e sistemas específicos em nossos países que precisam, então, ser refletidos em nossa legislação e instituições domésticas. Na prática, inclui a mudança da forma como o governo faz o seu trabalho. Embora isso soe complicado, embora isso pareça ser um trabalho sem fim, muitos países que estão aqui reunidos hoje já fizeram um processo impressionante nesse sentido de obter um governo aberto. Alguns exemplos já foram mencionados e nos inspiram, inspiram aos países que recém se uniram a essa parceria. Então, nesse sentido, gostaria de parabenizar os Estados Unidos da América e também a República Federativa do Brasil por sua liderança. O que aconteceu nesses dois países e também em outros no sentido de histórias de sucesso servem como inspiração para os demais países que recém entraram nessa parceria. São países que já institucionalizaram os governos abertos que fazem parte de sua agenda governamental já há muitos anos. Várias medidas já foram tomadas nesse sentido. Dessa forma, nós achamos que a nossa adesão à parceria para o governo aberto é uma oportunidade muito importante para nós fazermos ou instituirmos ainda maior progresso em áreas em que ainda estamos deficitários. Senhoras e senhores, há algumas áreas em que nós já estamos bem, mas sempre há áreas a melhorar. Um bom exemplo, por exemplo, são as deliberações de vigilância parlamentar sobre o governo. Isso é feito sem qualquer tipo de interferência por parte do governo ou do Poder Judiciário. As sessões de parlamentares são exibidas ao vivo na televisão e a população vê seus representantes fazendo as perguntas e respondendo as perguntas que mais lhes interessam. Quando necessário, esses parlamentares formam comitês específicos para tratar de questões específicas e também para averiguar a forma como o governo vem fazendo o que faz. Dessa forma, as políticas e decisões passam pelo escrutínio e pelo debate da população, dos comitês e por parte do Congresso como um todo. A população participa desse debate tanto no parlamento como nesses comitês. Outro aspecto da abertura do nosso governo é a liberdade de imprensa. Eu não estou aqui tirando vantagem, mas eu posso dizer com toda honestidade que a Tanzânia é um dos países em que a liberdade de imprensa é garantida. Algumas pessoas dizem, inclusive, que a imprensa é livre até demais. Isso é evidenciado por números, estatísticas mensais, semanais e anuais sobre as publicações. Assim como jornais, também há várias emissoras de rádio e de televisão e não há qualquer censura do governo ou por parte do governo sobre a censura, sobre a mídia ou sobre a imprensa. Muitas vezes a imprensa, a mídia, não é muito boazinha com o governo, mas nós não nos ofendemos. Porque, afinal de contas, é o trabalho da imprensa fazer esse tipo de declaração quando for verdadeira. Agora, senhoras e senhores, estou aqui e gostaria de salientar a importância da participação da Controladoria Geral da República lá do nosso país, que permite à população saber como todos os recursos públicos são gastos. É um relatório que é público, acessível a todos e debatido abertamente no Parlamento e também pela mídia, inclusive as mídias sociais. Eu fico muito feliz de atualmente estarmos revendo legislações sobre o acesso à informação, à mídia e também a declarações feitas por oficiais, por autoridades públicas, porque somente dessa forma a nossa posição quanto a problemas públicos podem estar claramente citadas e, de acordo com os nossos parceiros, senhoras e senhores, nós acreditamos na participação popular e em questões críticas que são de interesse para a população e para o país como um todo. No ano passado, nós criamos, nós fizemos uma revisão constitucional bastante abrangente, onde foi salientada a participação abrangente da população nesse processo. O processo já está em andamento, já que a comissão encarregada já foi estabelecida. Essa comissão, então, fará uma visita por todo o país durante vários meses e ouvirá à população quanto à constituição que eles esperam ter. Com base nessas opiniões, então, a comissão irá criar uma proposta constitucional de constituição que irá ser debatida pela Assembleia Constituinte e depois referendada. Vai ser a primeira vez na história do nosso país em que tal processo será estabelecido. Nós poderíamos passar emendas à Constituição, porque a Constituição diz que nós podemos fazer essa forma, mas não. Decidimos, pelo bem da abertura, envolver a população inteira do país. Eu tenho certeza que esse é um passo muito produtivo para perseguir os objetivos gerais de promoção da abertura e na criação de um governo aberto e responsável. Senhoras e senhores, também revisamos as leis relevantes acerca de corrupção e aumentamos o escopo da agência anticorrupção do nosso país. É um progresso que nos anima contra a corrupção existente no meu país. Há mais processos em andamento hoje do que em qualquer outro momento da nossa história, incluindo ministros e outros funcionários de alto escalão que estão respondendo a esses processos. Vamos melhorar o nosso processo à medida em que o governo eletrônico passa a integrar o nosso governo em geral. Estamos investindo na nossa rede de fibra ótica para conectar todos os escritórios para que as pessoas possam acessar essas organizações e entidades governamentais. Em relação à exploração de recursos naturais, nos juntamos à iniciativa para assegurar a transparência em atividades de extrativismo existentes no nosso país. Queremos que as coisas aconteçam de forma mais aberta, das licenças à exploração e na venda dos nossos recursos, para que a nossa população possa se beneficiar da venda dos recursos. Ao invés dos recursos serem uma maldição, queremos que os nossos recursos sejam algo que traga uma melhora na qualidade de vida da população. Os sistemas ainda estão incipientes, mas o futuro promete. Senhoras e senhores, além dos nossos mecanismos de monitoramento, a Tanzânia também é parte do mecanismo africano. E, a partir dessa iniciativa, há dois meses, o Parlamento desse mecanismo concluiu a sua missão de revisão e agora estamos aguardando o relatório final. A União Africana, que liderou essa iniciativa, compartilha os objetivos do OGP. Os países conduzem a sua avaliação, que, então, uma equipe independente das universidades, com representantes da sociedade civil, cidadãos, representantes das organizações da sociedade civil, estão todas participando na redação desse relatório, que, então, expressa suas visões próprias. Além desses esforços, também adotamos a primeira parceria para o governo aberto. É um plano que vai ser implementado no curso dos próximos dois anos, que tem a ver com a educação e suprimento de água. Começamos com esses setores e vamos, então, construir em cima dessas experiências para incluir os demais setores do governo. Em dois anos, nós pretendemos ter toda a informação sobre educação básica, sobre assistência à saúde e a água. Tudo isso estará disponível online e também estará disponível em celulares e também em ambientes públicos, para que os cidadãos tenham conhecimento do que está acontecendo nas suas escolas, hospitais e pontos de abastecimento de água. Temos também a pretensão de fazer um orçamento e garantir a participação pública nesse planejamento, para que os cidadãos possam nos apresentar os seus comentários e ter uma resposta imediata do governo. Não há dúvida que essas medidas serão muito importantes para a Tanzania consolidar o governo aberto e tornar o governo mais responsável perante a sua população. Mas a história não termina aí. A nossa convicção é que os verdadeiros testes do governo aberto não é o que os governos fazem, e sim o valor que ele, então, traz na melhoria da qualidade de vida das pessoas. o desafio, então, é como fazer com que o governo aberto seja mais prático, mais valioso para o cidadão, para que, quando ele acesse a informação e pela participação, as suas vidas possam ser transformadas. Senhora Presidente, senhores e senhoras, priorizamos o governo local, porque muitas pessoas interagiam nas suas comunidades e tinham acesso às autoridades locais. Ao adotar esses princípios de governo aberto no governo local, o governo local será mais relevante, mais útil para os cidadãos que se beneficiam das suas políticas. Para a maioria dos membros da nossa sociedade, a informação sobre os aspectos que impactam a sua vida diária é mais relevante. O governo aberto, então, deve ser estendido para assegurar a qualidade de sua saúde, principalmente. Para o professor responsável, o governo aberto deve ser uma forma de conseguir as ferramentas necessárias para ensinar e melhorar o processo de aprendizagem nas salas de aula. Temos consciência que a implementação do nosso plano necessita da participação do setor produtivo e das organizações sociais. Já fazemos isso e pretendemos intensificar essa participação à medida que implementamos o nosso plano nacional. Queremos um fórum aberto em colaboração com a sociedade civil para revisar a integridade, a qualidade e o progresso do nosso compromisso com o governo aberto. Em alguns momentos, o ritmo de implementação não é tão rápido como gostaríamos, por causa do tempo de compreensão necessário e também o tempo de treinamento de pessoal e também dos recursos financeiros necessários. O processo de revisar as leis também é muito lento e outras limitações financeiras nos impedem de progredir mais rapidamente. Mas as parcerias e alianças em nível nacional e internacional são chave. Essa parceria é a resposta para esses problemas. O tipo de parceria que assegura que os países que são apoiados na busca desses objetivos, essas parcerias, os parceiros, os países parceiros podem acessar tecnologias modernas que podem então disponibilizar essas tecnologias para o público em geral. Senhoras e senhores, eu deveria mencionar e agradecer, antes de terminar, a sua excelência, presidente Dilma Rousseff do Brasil e o excelentíssimo presidente Barack Obama, que fundaram a nossa iniciativa. Agradecemos a vocês pela liderança e inspiração fornecida. E eu gostaria de reiterar a minha disposição em trabalhar com todos os membros da parceria e outros membros da sociedade civil para que o nosso plano de ação possa ser implementado de forma oportuna e tenho certeza que seremos bem-sucedidos. E nesse sentido, nós apreciamos e agradecemos o escrutínio dos nossos pares e queremos colaborar com eles. Gostaria de reafirmar que temos vontade de continuar com a nossa parceria, porque o governo aberto é o centro do nosso compromisso com a população do nosso país e está subjacente a tudo o que fazemos. Um governo que seja aberto, um governo que entende o seu povo, é responsável perante a eles e governa junto a eles. É então a busca desses valores que nos inspirou a nos juntarmos a essa família. E é nesse sentido que o nosso compromisso, especialmente nesse momento em que há uma esperança e determinação renovada, não falhará. Muito obrigada pela atenção.